E aí, salve galera, tudo bem? Mozo retornando aqui. Hoje a gente vai conversar sobre uma novidade que ainda não está disponível, vai ser um comentário sobre um jogo que ainda está em estágio Alpha. Aí a gente vai trazer aqui com exclusividade para vocês, é um novo jogo de ritmo baseado em bateria. É um novo jogo de bateria que a gente vai poder jogar em breve. Isso chama-se Drum Rock e o pessoal do estúdio entrou em contato aqui comigo, pediu para eu dar uma testada e dar uma opinião, liberar aqui para eu dar uma opinião para vocês. Bem, essa versão que eu estou jogando, que eu joguei, que eu testei aqui, ela tem apenas três músicas e vários tipos de dificuldades. A música que os caras fizeram é música própria. A própria equipe do jogo criou essas músicas e são músicas inspiradas em músicas clássicas de rock. O jogo todo é um tributo ao rock'n'roll, que para mim, porra, fantástico já, porque já me pegou de jeito, porque eu sou um roqueiro nato aqui. Então, para mim, já me cativou por aí. E eles fizeram de tal forma que sempre que você ouve uma música, te lembra um clássico do rock. Então, por exemplo, eu vou fazer esse review aqui. Não um review, né? Um comentário, uma conversa, porque o jogo ainda não está pronto. Mas sobre essa versão alfa, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou mostrar para vocês o tutorial do jogo, para vocês entenderem como que funciona a questão da bateria. E depois eu vou jogar duas músicas. Uma no nível médio, tá? E essa primeira música que eu vou jogar no nível médio, ela lembra muito Warpigs do Ozzy, do Black Sabbath, no caso. E a segunda música não é Warpigs, tá, gente? Lembra só, lembra bastante. E a segunda música eu vou tocar no modo hard. Foi uma das primeiras que eu consegui passar aqui no modo hard. Eu ainda estou jogando o jogo. Tem o modo extreme também, né? O nível extreme. E nesse modo hard eu joguei uma que chama... The Keep Me Call, eu não lembro agora. Eu vou colocar a legenda para vocês aí. Mas enfim, é uma música que lembra muito Iron Maiden. Lembra aquelas músicas estilo cavalgado do Iron Maiden. Tipo The Trooper. Tem essa mesma pegada estilo Maiden aí. Então, eu até perguntei para o cara, quantas músicas vão ter e tal no final. Ele falou, cara, eu ainda não tenho certeza. Mas a própria equipe do jogo é que desenvolve as músicas. E ele disse que a ideia é essa mesmo. Que as músicas lembrem clássicos do rock. Então, é uma coisa... É um plágio... Como que eu posso dizer? Anunciado, tá? E sem medo de ser feliz. Enfim, você pode pular, tá? Para qualquer parte que você queira ver. Se quiser só ver o gameplay. Se quiser só ver o tutorial, né? Enfim. Então, eu vou fazer assim. Tutorial. Música no nível médio. Música no nível hard. E aí, no final, eu vou dar minhas impressões finais sobre o jogo. Beleza? Pula aqui, na marca do tempo, qualquer maneira que você quiser ir. E vamos em frente. Vem comigo! E aí, pessoal? Vamos lá, então, fazer aqui o tutorial para vocês. Eu vou clicar aqui no tutorial. No nível médio. No nível hard, eu só consegui passar de uma até agora. Tá? Eu vou tentar daqui a pouco passar dessas outras duas. Mas, por enquanto... No caso, para tentar chegar no modo extreme. Mas, por enquanto, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês o tutorial. Então, a ideia é o seguinte. Eu estou aqui no inferno, né? Meu gig aqui, meu show é no inferno. E... Estou em cima de uma plataforma aqui. Acho que tem tipo uma mão, na verdade, que me segura aqui. Várias caveiras, vários ampis. Aí, ó. Coloque sua mão do lado do seu ombro direito e puxe uma baqueta. Agora, brutal! Agora, coloque sua outra mão no ombro esquerdo e puxe outra baqueta. E é legal, porque, ó. Você pode bater... Não estou batendo no vermelho de propósito, tá? Dá para brincar, né? Obviamente. Não tem bumbo, né? Porque, por questão do pedal, acho que eles quiseram facilitar. Deixar o game o mais arcade possível. Então, eu bato aqui. Ele pede primeiro para mim bater em todas as cores, né? Pronto. Não fiz todas as... Agora, vamos tentar derrotar alguns demônios. Vou bater aqui no tambor vermelho. Acerte o tambor vermelho quando o círculo apareça em volta do demônio. Então, vocês estão vendo lá o demônio. Estou olhando para ele. Em volta dele tem dois círculos. Um círculo externo e um círculo interno. O ideal... Na verdade, esses círculos se movem. O externo, ele vai encurtando e vai chegar um momento em que ele se une com o interno. É nessa hora que seria o momento perfeito para eu bater o tambor vermelho. Para mim ter a nota perfeita, eu teria que esperar exatamente o momento em que esse círculo externo se encontrasse com o círculo interno. De qualquer maneira, a hora que aparece o círculo, se eu bater, ele aceita a nota. Mas tem uma questão de acurácia aí que vai contar mais ponto ou não. Então, eu bato aqui. O amarelinho vem lá. O azulzinho é aqui. O verde é esse prato aqui. Então, vamos tentar algo mais difícil. Faça três hits perfeitos. Então, eu tenho que bater exatamente na hora que o demônio... Que os dois círculos se encontrarem. Vamos tentar aqui. Perfeito. Perfeito. De novo. Esse eu errei. Passou um pouquinho do ponto. Perfeito. É isso aí. Vamos tentar outros tipos de demônio. Então, ele vai me mostrar agora outros tipos de demônio. Quando vem dois assim, eu tenho que bater... Os siameses, né? Porque eles chamam os demônios siameses. Eu tenho que bater o amarelo e o vermelho ao mesmo tempo. Isso. Agora os dois daqui dos dois pratos. E quando vem esse demônio que tem um número, eu tenho que bater no mesmo tambor de cor dele, né? Da cor do demônio. No caso, o tambor amarelo. É uma vaca granona, né? Vou bater quatro vezes, tá? Isso. Aí, ele desaparece. Agora ele pede pra eu tentar dez hits perfeitos. Vamos lá. Ver se dá certo. E esse é o final do nosso tutorial. Espero que tenha dado pra vocês perceberem. Como que é feito aqui a questão da mecânica do jogo. Agora eu vou jogar duas músicas. Uma música no modo médio e outra música no modo difícil pra vocês verem. E aí, no final, eu vou dar pra vocês minhas considerações. Vamos lá! E aí, no final. Am I waiting for the next order Since my childhood in a school and church Wherever I've gone I have to obey This will continue until my last day I'll be free with no one to tell me what to do Driving forward till I forget the sky is blue No one will know who I am or where I come from Live out of a suitcase and without an income And I wish this was all true But I see the sky is still blue But I'm still here, not running free I can't remember when I was twenty Same orders as when I was a child But today I'm going to the wild I'll be free with no one to tell me what to do Driving forward till I forget the sky is blue No one will know who I am or where I come from Live out of a suitcase and without an income And I wish this was kept true Cause I see the sky is not blue I'll be fair too Tchau, tchau. 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 E eu espero que vai ser um bom lançamento, um bom jogo de ritmo Uma boa promessa para o Oculus Quest e talvez o PC também no futuro Eu acho que esse jogo dá para a gente esperar para se divertir bastante E é uma coisa viciante pelo menos para mim À medida que eu fui subindo dos níveis, do Easy para o normal, para o Hard Eu estou tentando passar a última música no Hard agora para poder atingir o Xtreme Então é algo que eu erro e eu fico querendo voltar a música do começo Para tentar ver o que eu posso fazer ali Nesse ponto, uma coisa que foi roubada de Beat Saber, de uma forma boa É a questão do Training, eles têm a opção de você treinar Mas o Training do Beat Saber, você coloca a música em uma velocidade mais lenta E aí para você poder aprender aquela parte mais difícil que você não passa Nesse jogo, isso ainda não está instituído, pelo menos nessa versão agora Isso ainda não está instituído, acredito que eles vão melhorar isso aí O modo Training apenas permite que você passe Que você erre sem que a música acabe Você pode passar daquela fase, daquela sequência de notas que você tem dificuldade Sem que a música acabe Mas ele não diminui a velocidade para você aprender a parte ruim Então acho que pelo menos nesse ponto aí, perdeu um pouquinho o propósito Mas acho que é uma coisa que eles vão resolver também Para frente, até o lançamento do jogo E eu estou curioso para ver como que seria o modo arcade O modo campanha Desculpa, não, o modo arcade, o modo campanha desse jogo E as outras coisas que eles têm ali que estão fechadas para mim Pelo menos nesse primeiro momento Bem, achei bem legal a proposta E eu acho que no futuro isso aí vai ser um jogo de ritmo bem legal Bem bacana, que vai agradar muita gente Pelo menos para mim, nesse estágio inicial que o jogo está Já agradou bastante Eu quero ver as outras músicas, ver o que os caras apontaram Tem a música lá que aparece no diabão, que vocês viram ali Cara, muito legal Uma boa proposta Um esquema bem bacana E a jogabilidade, no momento até agora Bem convincente Então acho que vai ser uma proposta boa aí para a gente avaliar no futuro Bem, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo exclusivo Um preview de um jogo aí que ainda está por vir Fico feliz de trazer esse conteúdo para cá Porque é novidade para todos nós E o fato de a gente estar aqui no Brasil cobrindo jogos que ainda vão surgir Eu acho que é uma coisa bacana para a gente aqui E é isso Curta esse vídeo Se inscreva no canal E acione as notificações para você ficar ligado Em todas as outras novidades que a gente vai trazer ainda por aqui Um grande abraço galera Valeu, até a próxima aí Tchau Fui